Fenerbahçe pagou, a pedido do Jorge Jesus, 5 milhões de euros pelo João Pedro. Ou seja, é um cara que com 30 anos foi valorizado, teve moral. Mas um ano depois, ele foi, é verdade, pouco utilizado. Ele era reserva ou do Enervalência ou do Batshuayi, atuando como uma espécie de segundo atacante, sempre entrava ou no Enerô ou no Batshuayi. E aí, a partir de então, acabou sendo liberado para o Grêmio por empréstimo. Botafogo estava na parada, Botafogo queria o empréstimo só pagando salário, o Grêmio ofereceu grana, acabou levando o cara. Agora, se daqui a um ano quiser contar com ele, o Grêmio paga 3 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, o João Pedro, atacante. Foi um pedido do Jorge Jesus e, bem, na verdade, eles estão liberando todo mundo que o Jorge Jesus tinha aqui e tal. O Enervalência aqui saía, é verdade, mas o William Arão, o João Pedro, indicações do JJ, que deixou o time lá, eles estão facilitando uma liberação e, por isso, o Grêmio viu a possibilidade, a saída do Jorge Jesus, dá para dizer que, indiretamente, acabou ajudando a vida gremista.